Uma doença crônica e autoimune que atinge especialmente as mulheres. Eu levanto com dor, eu durmo com dor. Começa a enrijecer, principalmente a ponta dos dedos. Eu tinha constantemente essa articulação inchada. Artrite reumatoide não tem cura, mas a descoberta de drogas biológicas vem aliviando os sintomas. Depois que eu comecei com os biológicos, ela desinchou. Eu melhorei na parte da anemia. Não são medicamentos produzidos através de síntese química. Veja no TVR Repórter quais os novos tratamentos. Com o movimento, com a fisioterapia, a gente consegue manter essa mobilidade. E a importância da convivência social e da prática de exercícios físicos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Ponta do pé, pegando, 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 lá em cima, lá em cima, lá em cima. No início, eu acordava de manhã com os pés, assim, não conseguia colocar os pés no chão. Eu fiquei em um período que eu não fechava a mão. Hoje eu não tenho todos os movimentos. Eu não consigo mesmo fazer coisas assim, tipo ficar no computador, porque eu tenho muita dor nos punhos. São com estas dores e limitações incômodas que os pacientes de artrite reumatoide precisam conviver. A doença é crônica e provoca a inflamação das articulações, conhecidas como juntas. Ela também é autoimune, ou seja, o sistema imunológico, que normalmente defende o nosso corpo de infecções como vírus e bactérias, passa a atacar o próprio organismo. O meu sistema imunológico desenvolve uma cadeia de reações que um dos fatores que é liberado é o fator reumatoide que vai fazer alteração na cartilagem da minha articulação. O paciente de artrite reumatoide passa a ter dificuldades de realizar as atividades básicas do dia a dia. Ele não consegue mais segurar os objetos nas mãos com firmeza, porque aos poucos vai perdendo os movimentos na ponta dos dedos. Dona Iara já nem lembra quantas louças quebrou desde que descobriu a enfermidade. Chegou alguns momentos que na hora de tomar a medicação eu pegava os copos assim, assim. Esse movimento de pegar um comprimido assim na mão também não tinha. Então alguém botava os remédios na minha boca e às vezes me dava água. No começo foi difícil porque a filha Mônica era recém-nascida e o filho Pedro tinha apenas dois anos de idade. Ela conta que não conseguia nem mesmo tirar a fita das fraldas. A ajuda principal era do marido Paulo, também professor, que auxiliava nas tarefas de casa e no cuidado dos filhos. Teve um momento que eu fiquei dependente em todos os sentidos. Para alimentação, para higiene, para as tarefas de casa, para me vestir, para sentar. Esse movimento de sentar e levantar de uma cadeira eu não tinha. Foram necessárias algumas mudanças para oferecer maior conforto e facilidade de locomoção. Que na fase crítica da doença, obrigou Yara a andar de cadeira de rodas e muletas. A primeira delas foi a troca de lar. E esta casa onde a dona Yara mora foi um presente do pai dela. Que entendendo as dificuldades enfrentadas em função da artrite, montou essa casa de madeira com algumas características especiais. É uma casa que tem telhas de barro. Ela tem as paredes dupladas. Existe um alicerce de alvenaria. Aí o pai colocou manta asfáltica para depois colocar o assoalho. Então por isso que ela é uma casa que tem uma proteção tanto do frio quanto do calor. Mas até chegar aqui, Yara sofreu muito. Durante anos, ela sentiu dores sem conhecer as causas. O diagnóstico de artrite reumatóide foi descoberto somente em 1998. Nesta época, não era realizado ainda, segundo ela, um tratamento específico para conter o avanço da enfermidade. A princípio, o atendimento seria assim, um traumatologista, um ortopedista, né? Que poderia ser assim, tendinite, alguma coisa assim, pelo uso das mãos de professora. Mas tomava alguns anti-inflamatórios, remédio para dor e aquilo continuava. O primeiro sintoma é dor. Então o paciente procura o médico reumatologista ou seu clínico. Por quê? Porque ele está realmente sofrendo com dor articular. Não consegue mover adequadamente as articulações. A artrite reumatóide acomete cerca de 1% da população. Qualquer pessoa, desde crianças até idosos, pode desenvolver a doença. O aparecimento decorre de vários fatores, que inclui predisposição genética, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas e possíveis infecções já contraídas. Mas a presença destes genes não significa que a doença irá aparecer, o que dificulta a descoberta. As articulações mais acometidas são punhos, metacarpofalangianas e interfalangianas proximais. A gente nota o aumento de volume, tem uma consistência de borracha, muitas vezes, que é esse tecido inflamatório da artrite reumatóide, calor, vermelhidão e com dor ao movimento. Rúbia é um destes casos. Nem imaginava que a dor constante nos pulsos avisava o princípio da doença. Em 2006, ela descobriu a artrite reumatóide juvenil e iniciou o tratamento com diversos medicamentos. Eu sempre tomei corticoide desde 2006, que é o que amianiza a dor para mim. E as outras medicações que os médicos me davam, davam efeitos colaterais. Eu emagreci 12 quilos, entendeu? Então, isso ali me baixou a autoestima, me deu uma anemia muito forte. Deprimida, ela procurou ajuda médica e testou novos medicamentos. Eu percebi que se eu não fizesse alguma coisa, eu ia ficar muito pior. Então, eu procurei alguma coisa de suplementação alimentar, que é isso que eu tomo até hoje. E daí eu melhorei na parte da anemia e consegui controlar um pouco o meu peso também. A escolha do melhor tratamento vai depender do estado de saúde da paciente. Para indicar o mais adequado, é feito o diagnóstico clínico, onde o médico entrevista o paciente e realiza o exame físico para verificar o grau de inflamação no organismo. Podemos solicitar exames complementares, como o raio-x de mãos e pés. Esse raio-x vai apontar as alterações que a gente tem que evitar na evolução natural da doença. Mas são alterações que estão diretamente relacionadas à incapacidade física e ao surgimento de deformidade nesses pacientes. Depois dessa etapa, é iniciado o tratamento à base de medicamentos tradicionais. Eles regulam a autoimunidade exagerada, diminuindo a inflamação e suas consequências para juntas e outros órgãos. São da classe dos imunossupressores e funcionam mais como reguladores do sistema imunitário. Na reumatologia, são chamados de medicamentos antirreumáticos modificadores e controladores da doença, que podem ser sintéticos ou fabricados por engenharia biológica. A gente chama de drogas modificadoras do curso da doença. Nós podemos utilizar glicocorticoide, anti-inflamatórios, para tirar o sofrimento do paciente. Inclusive, o glicocorticoide é um medicamento que pode melhorar a função articular do paciente ao longo do tempo, embora deva ser utilizado só nos primeiros 3 a 6 meses de acompanhamento do paciente. Um dos medicamentos mais tradicionais para artrite reumatóide é o metotrepsato, usado uma vez por semana, via oral ou injetável. Se o paciente não responder, é associado a outra droga modificadora via oral e ele passa a ser acompanhado por exames regulares a cada 2 meses. Mas existe um perfil mais grave de pacientes com artrite reumatóide, que hoje em dia eu diria que está em torno de 20% do total dos pacientes, que são aqueles pacientes que não respondem a essas drogas tradicionais. Aí sim, nós temos que lançar mão do uso dos imunobiológicos. Os imunobiológicos são drogas que têm um processo de fabricação um pouco mais complicado, porque são produzidas em escala de cultura de células, são anticorpos monoclonais ou são proteínas de fusão, ou seja, não são medicamentos produzidos através de síntese química, são proteínas na verdade. Então a gente está lidando com medicamentos de alto custo e que devem ter sua dispensação controlada e os pacientes devem ser seguidos muito de perto, porque são medicamentos que podem também apresentar uma série de eventos adversos que o médico atento deve evitar que eles ocorram. Isabel reagiu melhor à medicação biológica. Depois de muita dor e inchaço nas mãos e pés, ela começou a peregrinação por hospitais e consultórios médicos para descobrir a origem do desconforto. O diagnóstico positivo chegou apenas em 2010. Os traumatologistas que acabaram me indicando que achavam que era uma doença sistêmica e não uma doença traumatológica, e aí me mandaram procurar um reumatologista. Ela começou o tratamento com anti-inflamatórios e corticoides, mas em 2012 optou pela medicação biológica por provocar menos efeitos colaterais. A aplicação é feita gratuitamente no hospital de clínicas uma vez por semana. Eu não posso ficar sem a medicação. Eu já li várias coisas que as pessoas com esses biológicos por dois anos se sentem curadas. Eu espero que eu consiga fazer esse tratamento por um período e depois eu ficar um bom tempo sem precisar de medicação. Antes de indicar o imunobiológico para o paciente, o paciente tem que ser submetido a uma série de exames laboratoriais. Ver se esse paciente não tem uma infecção viral, não é portador de uma hepatite C, de uma hepatite B. Esse paciente tem que fazer uma reação de mantu, aquele teste de pele que a gente indica para os pacientes para ver se ele já teve alguma exposição a contactantes com tuberculose. E o paciente tem que fazer um raio-x de tórax também para identificar se ele tem alguma lesão que possa também aumentar o risco de ele desenvolver uma tuberculose ao longo do acompanhamento. A droga é indicada através de um laudo padronizado de medicamento especializado do Ministério da Saúde, específico para cada paciente. O laudo só pode ser fornecido pelo reumatologista, com exames que comprovam a existência da doença. Esta requisição é avaliada pela Secretaria Estadual de Saúde. O paciente será orientado sobre os exames e documentos necessários para a abertura da solicitação administrativa de medicamentos. Essa solicitação será encaminhada aqui para a coordenação de política de assistência farmacêutica, onde será feita a avaliação técnica para depois o medicamento ser dispensado. Hoje o Ministério da Saúde distribui todas as drogas registradas na Anvisa gratuitamente pelo SUS, inclusive as biológicas. Ao todo, são 16. Os residentes em Porto Alegre retiram na farmácia de medicamentos especiais no centro da capital e os do interior podem se dirigir às secretarias municipais de saúde. Temos em torno de 4.200 pacientes em tratamento para a artrite reumatoide e a gente tem capacidade de atendimento atualmente de 90% de todas as solicitações administrativas de medicamentos. O gasto anual do Ministério da Saúde com cada paciente de artrite reumatoide é de R$ 25 mil. Com a incorporação dos cinco novos medicamentos biológicos, o órgão pretende reduzir este valor para R$ 13 mil. Mas na prática, conseguir os remédios nem sempre é tarefa fácil. Em alguns casos, é preciso ingressar na Justiça com processo administrativo para garantir a continuidade do tratamento ou bloquear os recursos necessários para a compra dos medicamentos. Veja detalhes depois do intervalo.